Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Narratório da Vida. Eu sou o Yokai. E hoje é uma FD sobre o anime do Babylum. Não sobre o anime em geral, mas sobre o tema que ele trabalha com o plot geral do anime, né? Que é o tema central do anime, que é o suicídio. Que é um tema que é difícil de conversar, que é difícil de debater, que é difícil de expressar. E que o anime trabalha com uma perspectiva um tanto de ficção, de fantasia. Mas é legal trazer isso também para o plano da realidade para entender o que é um suicídio. Ou os modos de suicídio possíveis, históricos, sociais, em geral. Logicamente que de maneira leiga, eu não tenho nenhuma ideia do que é suicídio no sentido histórico. Mas pensando assim exatamente na palavra, no conceito. O ato em si de suicídio é o ato de retirar pelas próprias mãos. Tomar a liberdade através das próprias mãos de se matar. É um ato simples. Não muito executado, hoje em dia, culturalmente falando. Mas tem momentos e culturas específicas que consideram um ato até válido. Um ato tranquilo, assim, dentro do berço da sociedade. Atualmente, no nosso modo moral de ver as coisas, é um modo, principalmente por causa da religião em geral. Do monoteísmo que domina e reveste, mesmo que indiretamente, os preceitos morais. Mesmo que você não seja religioso, você ainda vai seguir os preceitos morais cristãos. Onde muitas das regras acabam sendo assimiladas pela cultura como um todo. Incluindo o fato de que suicídio não é aceito. E não é... Não é não só aceito, como também não é incentivado. Então, tem aquele dilema. Ter cultura que incentiva. Tem cultura que faz parte de um ritual, né? Logicamente que hoje em dia, como um modo globalizado, a cultura vigente é a cultura como um todo. Então, no sentido quase 100% da sociedade humana, não, né? Mas, antes de ser globalizado, antes de as coisas estarem todas conectadas, teve culturas específicas, provavelmente ameríndias, ou culturas aborígenes, ou africanas, ou não sei, que viam o suicídio, ou viam como um ritual, né? Como um modo de transcender, talvez, a vida. Até canibalismo, nesse sentido também. Como um modo de oferecer ao outro a força vital da alma, do corpo e da carne da pessoa que foi comida. Um suicídio também, no sentido ritual, pode ser sentido político, político de devoção, como os samurais. Que tinham um vínculo tão forte com o mestre deles, de honra e de existência, que caso o mestre morresse, eles eram convidados a morrer junto, entendeu? Seguia o caminho do mestre, seguia o caminho do susserano, do daimyo. Não sei, é certo, qual o nível de hierarquia que tinha que ter o senhor feudal. Você podia ser, enfim, se você fosse servo dessa pessoa, qual o nível de hierarquia que já mantinha você com um vínculo suficiente para você se matar a partir da morte da pessoa. Não sei. Mas era um suicídio aceito, um suicídio honrado, um suicídio digno, onde demonstrar muita coragem de você abandonar a própria vida. Existem outros tipos de suicídios. Suicídio não significa só você literalmente morrer em vida, mas literalmente terminar a vida biológica. Mas tem o suicídio de devoção mesmo, onde você se devota a vida. Onde, por exemplo, fazer votos religiosos, de monastério, entre outros tipos de coisas que vinculam você a um destino, e a uma determinação completamente rígida, que te faz viver de um jeito muito específico. É um modo de suicídio, porque você suicida todas as possibilidades. Mas, logicamente, você está vivo ainda. Você vai sofrer ou não, você vai ter N modos de direcionar a sua vida, mas de maneira muito restrita. Então, o suicídio não só é um ato finalista. Suicídio também é um modo de... Aí pode-se dizer voluntário, né? Porque você tem que se voluntariar a fazer isso. Se você tiver uma obrigação e for coagido a fazer, é um assassinato. Um assassinato em possibilidades de vida. Se você não for aniquilado literalmente, ou seja, se você não for, de fato, assassinado, mas sim ser coagido e obrigado a seguir certos ditames da cultura, certos ditames de comportamento, certas crenças, onde você é literalmente agredido e limado de possibilidade de resistir a isso. Você é convidado sem que você possa resistir a esse convite. Então, sim, você tem o seu destino, o seu cotidiano assassinado. Sem que você morra. Então, o suicídio num campo um pouco mais amplo seria você escolher. Aí é que é o ponto. Você escolher restringir a sua vida para uma determinação, ou para uma linha de pensamento, ou alguma coisa assim. No decorrer da nossa vida, da nossa sociedade, a gente geralmente é convidado a acreditar, e convidado a seguir certas linhas de morais, linhas éticas, linhas intelectuais. Até aí tudo bem. Agora, a gente não é só convidado, é muito zona cinza. A gente é convidado e compelido. O que a gente não fizer, a gente vai ter consequências. Então, é uma espécie de assassinato sutil, onde você é convidado a se assassinar. Ou seja, você é convidado a seguir a regra. Você é convidado a se suicidar. No sentido vivo ainda. Não estou falando no sentido finalista. Mas isso só para você entender o quanto, por mais que seja engraçado, você falar, ah, suicídio é errado, não sei o que lá, você está se matando o tempo inteiro. Você se mata no momento onde você limita as suas possibilidades intelectuais. Você se mata no momento onde você limita as suas possibilidades morais. Você se mata no momento onde você, além de limitar a si mesmo, limita o outro. Ou seja, você se suicida num processo de assassinato do outro. Onde você obriga o outro a se comportar igual você. Ou acreditar no que você acredita. Ou a seguir as mesmas regras que você segue. Então, você condiciona o outro a também entrar na zona cinza. Que é uma zona onde ele vai lentamente se matar, né? Porque ele vai determinar a vida dele. Determinar o modo como ele age. Determinar o modo como ele consome. O modo como ele acredita nas coisas. E o modo como ele pode ou não, enfim, interagir com o meio. Ou interagir consigo mesmo. Ou seja, ele vai se auto-limitar, auto-podar de N jeitos. E ao mesmo tempo ele também vai ser assassinado. Porque ele vai estar se auto-podando. Porque ele não pode ter a liberdade de ser a outra coisa que não a sua auto-limitação. Então, um suicídio em vida, ele é sempre um suicídio complexo. Porque você não pode se matar sozinho. Você só pode se matar se você tiver uma relação com o meio. Se você tiver uma relação complexa. Onde você seja convidado também a aderir a certo modo de vida. Então, quando você pensa, mas e o suicídio finalista? Ele tem sentido? Ele é errado ou não? Então, ele é uma espécie de pacificação. Tem N motivos. Você pode se matar porque você está em precariedade de dignidade de vida. Está passando fome. Está em precariedade psicológica. Está anos e anos ou meses e meses sofrendo. E sofrendo muito. Com peso, culpa, com impotências, fragilidades das mais diversas. Geralmente, suicídios são emotivos. Porque tem muita pessoa em circunstâncias de dignidade muito, muito precárias. Que não se matam. N pessoas periféricas. N pessoas em situações absurdas. Que prevê, na esperança e na expectativa, manter o cotidiano. Mesmo que seja um suicídio lento, no sentido de que é um sofrimento constante. A pessoa mantém a força e vai em frente. Mas, tem pessoas que em momentos que podem perdurar por muito tempo. Ou momentos imediatos. De um impacto grande, assim, na cognição dela. Escolhem por tentar efetivar um ato finalista. Que seria um ato de eliminar toda a dor. O ponto do suicídio não é o suicídio em si. O suicídio tem o objetivo, em geral, de pacificar a aflição. De pacificar o quanto você está incomodado. O quanto você está sendo torturado pela vida. Então, o ato não é. As pessoas não querem morrer. Ou elas querem que a dor pare. Esse que é o ponto. No anime do Babelon, voltando para o anime. Coisa que eu divaguei e não voltei para o anime. Ele não tem essa pegada. Ele tem a pegada de você ter a liberdade de escolher. Sem que você esteja em aflição ou dor. E, aliás, você é compelido a escolher. Deixar desistir. Deixar, literalmente, desistir. Oferecer a sua vida ao vazio. Oferecer a sua vida à morte. Que é um suicídio que não tem o lastro que, normalmente, tem na sociedade. Que é um modo de se submeter. Não se submeter. É um modo de se retirar a carga de sofrimento. E de se libertar da aflição cotidiana. Da aflição psicológica ou aflição física. Geralmente emocional. Geralmente é emocional. Mas, também, tem a parte física no sentido de que está conectado uma coisa com a outra. Então, a dor, embora seja psíquica, em geral. Ela deteriora a base biológica da pessoa. Que seria o modo de vida. O modo de se alimentar. O modo de... Até o sistema imunológico. Mas, é um pouco complicado de falar. Eu não acho. Então, eu vou deixar de lado. Embora tenha picotado um pouquinho aqui. Dado o pitéco ali. Mas, enfim. Voltando. Então, o suicídio em Babylum. Ele não é respaldado na parte de dor e de psicológico. Ele é respaldado na parte de controle hipnótico. Uma pessoa, em específico, tem o poder de fazer a sugestão se materializar. Todo mundo tem pulsões destrutivas. Pulsões de curiosidade. Ou pulsões mesmo de... De sentir mesmo. Não necessariamente a dor. Mas sentir a vida. Porque, quando você está vivendo, você quer sentir a vida. Sentir a vida, infelizmente, tem um limite. Porque, se você sentir a vida demais, você morre. Então, adrenalina. N tipos de emoções. N tipos de potências. Curiosidades das mais diversas. Você tem curiosidade de ser atropelado, por exemplo. Por quê? Porque é interessante ver um objeto em movimento. Entendeu? É, seria legal. Você vê isso no videogame. Você, quando está no videogame. E vê um objeto em movimento. Você sabe que não vai ser atingido fisicamente. Você se joga na frente do objeto em movimento. Porque é interessante. Eu, mesmo, quando jogo videogame. Eu tento morrer de N modos possíveis. Para ver se morre mesmo. Entendeu? É, penhasco aqui. Vamos lá. Vamos pular. Vamos pular o penhasco. É, tem uma coisa ali. Vamos lá. E a gente vai. Porque é um impulso de curiosidade. Essa curiosidade, ela não pode ser satisfeita na realidade. Porque tem um limite. E esse limite é onde o biológico colapsa. Então, o suicídio, ele é uma pulsão também natural. Da curiosidade humana em experimentar sensações. Em experimentar consequências. Só que a gente é ensinado desde pequeno. Se a gente for pirrada, a gente é meio suicida. A gente vai e faz o que dá na telha. Porque é espontâneo. Entendeu? Suicídio é uma imeticidade dos instintos. Suicídio é uma coisa instintiva. É você agir sem pensar. E agir de maneira o máximo possível. Não irracional. Mas o máximo possível de pulsão mesmo. De você fazer as coisas porque você quer fazer. Aí você aprende que não pode fazer as coisas que você quer fazer. E você ganha parâmetros e fronteiras. Ou seja, no decorrer da socialização. Você ganha todas as regras. Que te moldam e te fazem sobreviver. Entendeu? Esse é transmitido de pai para filho. Embora algumas pessoas ainda se matem diretamente. É tipo... Pela pena inocência, às vezes. De dirigir rápido demais. Em uma estrada que não pode dirigir rápido. Você simplesmente está na adrenalina. Está na emoção. É divertido. É gostoso. Só que... Em um momento de erro. Em um momento de falha. Aquele êxtase. De você estar em uma emoção intensa. Se torna a sua última emoção intensa. E movida por dor física. Porque provavelmente você vai bater o carro. Ou alguma coisa assim. E vai morrer. Então tem um processo de morte. Processo de morte biológica. Mas a dor em si não é desejável. Embora dores pequenas e pontuais sejam prazerosas. Porque dor e prazer tem uma fronteira muito tênue. Sentir pequenas dores faz parte do cotidiano. E te dá uma identidade de vida. Uma identidade de prazer. Tanto é que a gente vive entrando em conflitos. E N tipos de conflitos. Pra sentir alguma coisa. E sentir alguma coisa no sentido. Não da qualidade do sentimento. Mas sentir mesmo. E se ele é bom ou ruim. Não é o ponto. Se é um negócio que te causa prazer. Ou te causa aflição. Não é realmente o ponto. Você precisa sentir. Se você tá apático. Isolado da sociedade. Sem sentir nada. Você morre. Entendeu? É muito mais fácil ficar depressivo. Se você não estiver sentindo nada. Do que se você estiver sentindo muitas coisas. Embora o excesso de sentir coisas também seja complicado. Aí eu vou entrar num campo também. Que eu não domino. E posso estar falando merda. Mas aparentemente. Se você deixar de sentir. E se tornar mais apático. Você para de se importar com a vida. E é muito mais fácil você morrer. Por apatia. Entendeu? É um suicídio também. Em um outro ângulo. Onde você deixa de se importar. Em manter. A sua. O cotidiano vivo. E se manter. Estável. E você. Deixa de desejar estar vivo. No sentido de viver mesmo. Deixa de desejar viver também. Você para de viver. Agora. Antes de você viver demais. Pessoas que vivem na adrenalina. Que vivem na insanidade. Que tem sempre N coisas para fazer. Eu não acho que elas tem impulsões. Desde o suicídio mais depressivo. Eu acho que elas tem impulsões de suicídio. Por excesso de adrenalina. Mesmo por excesso de emoção. Embora também não seja uma pessoa assim. Eu sou mais do lado. Do apático. Eu deixo de viver. Então. Não que eu seja suicídio. Suicídio é mais. Para mim é mais fácil. Eu perder a motivação. E o interesse. E o desejo de viver. Do que viver demais. E através desse viver demais. Desgastar-me. E entrar num processo de suicídio. Por emoção. Por irresponsabilidade. Por viver demais. Se beber demais. Se drogar. Não que tenha de fato. Uma coisa a ver com a outra. Mas. Acontece às vezes. De você viver com tanta intensidade. Ou. Querer ter várias coisas. Desejar várias coisas. Que você acaba se prejudicando no processo. Porque o excesso te prejudica. Você não consegue parar quieto. Quando você não para quieto. Você causa conflito. Quando você causa conflito. Você é agredido. Geralmente pela sociedade. Porque você entra em. N tipos de atritos diversos. Voltando para Babylon. Isso também não está debatido no anime. O anime realmente é bem pontual. É uma coisa bem de manipulação. Para você. Propor o suicídio ao outro. E o outro se suicidar. Se todo mundo tem a pulsão natural do suicídio. Por adrenalina. Ou por curiosidade. Porque faz parte da natureza. De vida. Você cruzar as fronteiras. Então é factível que você possa. Em teoria. Manipular uma pessoa. Para cruzar essa fronteira. Ou seja. Fazer ela cometer suicídio. E de fato não é nada muito mirabolante. Eu acho que é difícil. É uma técnica avançada. Mas você consegue manipular a pessoa. Ou coagir a pessoa. Para que ela se mate. Isso moralmente falando. Você pode ter uma sociedade. Como eu disse. Que não vê o suicídio como algo ruim. Então é completamente normativo. Assim. É factível. De essa sociedade. Você tem pessoas que do nada. Se mata. Entendeu? A dor é um problema. Mas se o suicídio não tiver a dor. Não tiver a agonia. É mais fácil ainda. A dor é um tabu. É um tabu de vida. Mas existiram sociedades. Onde essas coisas eram normais. Então. Se você moldar a moral coletiva. De maneira mais ou menos universal. É possível que isso volte a ser. Que nem no anime. Só que no anime. Num outro ângulo. Que nem no anime. Algo natural. Ou seja. Uma lei. Ou uma regra. Aceita. Então. Atualmente. Logicamente. Que todo mundo virar. As pessoas falarem. Cara. Isso é absurdo. Mas. Em outros paradigmas morais. Que podem vir a se transformar futuramente. Pode se tornar algo aceito. Como tantas coisas de se tornar aceito. Na nossa cultura. Que não eram aceito. Há 200 anos atrás. As coisas mudam. E sempre vão mudar. Não tem muito o que fazer. Mas. No caso do suicídio. Não estou dizendo que vai ou não. Desflorar. Ou aparecer. Um momento na moral humana. Onde ele seja aceito. Estou dizendo que ele já foi aceito. Já apareceu mesmo. De maneira específica. E também estou dizendo que ele pode ser. Convidado a. No sentido de manipulação. Como no anime. Que ele é factível. E que. Por mais que a gente não tenha. Uma cultura. Onde. Seria bem interessante. Assim. A gente tem uma certa liberdade. Por nosso próprio corpo. Por nossa própria existência. De poder escolher o momento. Onde a gente não quer mais. A gente não é. Não tem essa liberdade. No sentido amplo. Porque. A gente é pressionado. A como eu falei. Suicídio nem vida. Aquele esquema que é o pior. É o assassinato e suicídio em vida. Onde você é coagido. E pressionado. A seguir certos padrões. Então. Qualquer coisa que seja destonante. Do aceito. Do livro de regras. Que é o livro de regras. Do todo. Da sociedade. Como engrenagem. Como movimento. É coibido. Então. O suicídio é coibido. Então. Você não tem uma punção. Uma sinceridade real. Onde você sinta bem. Consigo mesmo. Em abraçar. Esse tipo de sentimento. Então. Você não pode abraçar. Esse tipo de raciocínio também. Então. Você acaba negando. Esse tipo de formulação. O que é normal. Num sentido de estrutura moral. E por isso que a gente nem consegue. Nem pensar sobre isso. A gente vê como um tabu. É simplesmente um tabu. A barreira. Onde o pensamento. Não deveria. Refletir sobre isso. E se está refletindo sobre isso. Você começa a se sentir culpado. E se vir uma bola de neve. Isso pode piorar a situação. Porque. Geralmente piora a situação. Onde você é compelido. A negar. A sua própria. Pulsão. A sua própria vontade. A um nível tão extremo. E se você tiver uma vontade tão extrema. Uma dor tão extrema. Onde. Você quer cessar ela. De um modo ou de outro. E o suicídio. É o único modo de você cessar isso. E você parar. E você não ser permitido de cometê-lo. É até pior. Em certo sentido. Porque dói mais. E amplifica. Mas ainda é um grande tabu. E é muito raro. Em números. Eu acho que é raro. Tirando alguns países. Onde as coisas. Funcionam. Está estranho. Mas eu não entendo. Como é que funcionou. A psicologia desses países específicos. Mas países que sofrem muito mais. Do que eles. Tem um nível de suicídio muito menor. Ou seja. Sofrimento não caracteriza imediatamente o suicídio também. E aparentemente. A apatia. E falta de motivação. Ou falta de perspectiva. Ou falta de desejo. Pode levar. Com mais força. A esse caminho. Do que. Ou seja. Estagnar. Do que. Uma decadência mesmo. Uma grande ausência de dignidade em vida. O que é bizarro. O que é bem bizarro. Porque pessoas de sofrimento. Podem. Viciar no sofrimento. E não se matar. No sofrimento. Eu falo de. De não ter perspectiva. Mas. E ambicionar perspectiva. Sabe. Ainda ter motivações. Quando você tem tudo. Você se torna apático. Quando você não tem nada. Você não consegue. Nem se tornar apático. O suficiente para desistir. É mais ou menos. Essa ideia. E essa foi a reflexão. Baseada no anime. Sobre a temática central. Que o anime aborda. E. É difícil de falar sobre isso. Não é fácil. E no anime. É diferente. Eu peguei um ângulo. Mais social mesmo. Para fazer um bem bolado. Porque. No anime. Tem. Como eu falei. É um pouco mais fantástico. E. Está em desenvolvimento. O anime não acabou. Mas eu queria conversar. Sobre esse assunto. Porque. É um assunto. Interessante. E é bom. Você pensar. No universo social. O que significa. O porquê. Você está entrando. Num caminho. De depreciação. Ou de vontade. De pulsão. Para esse tipo. De destino. Por isso. Você deseja ou não. Todo mundo tem. O seu pensamento. Consigo mesmo. E eu sei. Que ao pensar. Consigo mesmo. As pessoas pensam nisso. Não só eu. Mas todas as pessoas. Pensam nisso. A grande maioria das pessoas. Simplesmente. Não tem um interesse real. Então não é efetiva. Algumas efetivo. E algumas simplesmente. Aceitam. Viver no suicídio lento. Que é. As restrições. Viver nas regras. Viver no. No que é. Pedido. Nas leis. E normas morais. E na. No que a sociedade permite. E. Não se mata. Mas também não vive. Literalmente. Porque não dá para viver. Na sociedade. De maneira livre. Absoluta. Assim. Você não tem liberdade. Uma. Uma. Uma parede. Não. Uma parede não. Uma coisa limita. Uma pessoa limita a outra. E todo mundo se limita. É mais ou menos essa ideia. O vídeo ficou mais longo do que eu queria. Desculpem. Mas é um tema legal de falar. E. É isso. Pensem aí também. Sobre o que significa. Se vocês já tiveram essas pulsões. Quais sofrimentos levam. E imperam você. Para pensar nesse tipo de coisa. O porquê você não consegue efetivar. Vocês estão vivos ainda. Vocês não efetivaram. E. Se. Vocês têm apego real à vida. Ou a vida se torna. Uma tortura ambulante. Também. Não sei. Uma tortura constante. No caso. Mas é. Bom. É isso pessoas. Até o próximo vídeo. E até mais.